Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Olha aqui, gente, casal top. Galera, hoje eu vim conhecer um pouco da cidade de Nova Petrópolis e conheci esse lugar que se chama Zandan. Comida holandesa. Comida holandesa, é. Olha, gente. Olá, tudo? Bom dia, já conhecem a casa? Hoje tem uma rainha ali. Aqui é da tradição, né? Legal. Gente, olha as florzinhas. Como sempre, né? Pelo de ovelha em todas as cadeirinhas aqui. Esse homem existiu? Meu Deus! Aisla, fica perto desse gigante aí. Não, Júlio. Você vê? Peraí, ele morava em Illinois, nos Estados Unidos? Mano, eu sairia correndo. Sinto muito, mas isso aqui me dá muito medo, velho. Gente, imagina. Registrado até os dias atuais, ele chegou a incrível marca de 2 metros e 74. Nossa Senhora. O gigante de Illinois é dos Estados Unidos. Eu, hein? Será que morreu quanto tempo? Porque eles morrem em... Olha, 1940. Ele nasceu em 1918. Nossa, morreu novo. 18, 40 menos 18 é quanto? Gente... Tipo, uns 18 anos? 28? 22 anos. Tá vendo? Viveu até os 22 anos. Gente, eu tô chocada. Olha como é aqui os menus, vem numa madeirona. Eu gosto com umas coisas que é tudo bem feita, sabe? Tipo, vamos ver o que é aqui. Vamos comer. Ok, galera. Tô de olho aqui no almoço executivo. E acho que eu vou pegar esse daqui, ó. Carne de panela holandesa. Carne de panela picante, servida com batatas fritas e arroz branco. É isso mesmo. Ai, eu já fiz meu pedido. Deixa eu olhar aqui a lojinha. Ai, queria entrar. Vamos ver. Gente, aqui é o que? É o waffle? Ah, você conhece? Olha aí, ó. É uma cidadezinha da Holanda. Hum, entendi. Fofinho, olha. Vamos olhar esse lugarzinho. Um monte de bebida. Os copos aqui, ó. Legal. Ai, vela. Por favor, não pegue pela tampa. Obrigada, tá bom. São tudo coisa típica da Holanda. Geleias caseiras da Chachá. Ai, tem geleia de abacaxi. Ai, você compra geleia de morango por 20 reais. Olha. Picles. Nossa, o Jones ama picles. Olha a bonequinha holandesa. Olha a bonequinha holandesa. Que fofa. Fones caseiros, feitos todos os dias, fresquinhos pra você. Olha aí. Ai, tipo um waffle. Nossa, achei que era uma pessoa ali. Meu Deus. Eu sou muito fã do Van Gogh, então eu tô feliz que eu tô vendo ele aqui em todo lugar. Eu achei a menininha bonitinha ali, ó. Toda fantasiada de holandesa. Coisa linda. Eu deveria ter me arrumado mais, mas é isso que dá. Ficar mais à vontade nos lugares, cara. Nem maquiagem eu passei. Entrada, não. Muito bem. O restaurante é alto. Olha. Tem a bandeirona aqui. Bonito. Um monte de garrafa. Agora que eu percebi. Chegou. Gente, eu peguei o Van Gogh. O drink do Van Gogh. Vamos ver o Van Gogh. Olha aí, ó. Eu posso comer isso aqui também? Sim. Ah, ok. É o papel de arroz, hein? Entendi. Que bonito. Papel de arroz, ok. Chegou. Minha carninha de panela. Olha, tá bonita. Esse aqui é de Júnior? Esse é meu. Esse é de Ais. Orra, Júnior. É meu Ficome, né? A rocha. A rocha. Obrigada. Vamos ver, né? Muito bom. Tem a saladinha aqui, ó. Achei que isso aqui é molho agridoce. Eu não sei. Deixa eu provar. Uma mostarda. Mostarda. Gostoso. Uma cestou. Cestou, gente. Comer comidinha caseira holandesa, né? Ai, final do rolê, galera. Olha, todo mundo come o prato todo, bicho. Ai, mãe. Comeu o prato todo. Tô sobrando um fiasco de carne aqui. Ai, não. Sobre esse aqui, gente. Também com o meu tudo. Já tá ali relaxando. O xin-xin. É linda demais, olha, gente. Que linda. É esquisito, mas a gente não gosta de ir esquisito, olha. O chuchu cheio. É, mas eu achei engraçado que tem pelo de ovelha em tudo aqui. Obrigada, viu? Obrigada. Olha o passaporte. Gente, eu saí com o passaporte europeu. É europeu? É. Saí com o passaporte europeu. Que chique. Vamos para a Europa, você garante, ó, moço. Você tem aqui o meu passaporte da Europa, olha. Isso é lixinho mesmo, ó. É um monte de casinha. Ai, minha mão. É, não posso poluir a cidade aqui. Caramba, o que é isso, gente? É pesado, Junho, olha. É pesado, hein? É. Que escadinha. É, essa casa que vocês quase alugaram. Essa casa que vocês quase alugaram? Quase. Por quê, velho? No centro... Olha só, 3 mil reais. Vê o valor da outra. 3 mil reais. Ah, não. Ainda no centro da cidade. Toda essa bagunça. É pra enganar turista. A Isla ama essas bolinhas de chocolate. É da Floribel, né? Floribal. Floribal. Ela destruiu lá um pacote pra mim, só que eu nem comi. Em dois dias ela pegou. Ah, eu vou comer. A única coisa que estraga a cidade é esses fios. É. Não fosse esses fios, ia ser... Vitor, não. Eita, escutada. Gente, ei. Você acha que a mulher queria passar? Moça. Olha a vista da cidade. Gente, bonito mesmo. Tudo colorido. O Júnior tem mais bunda que a Isla. Tem. Meu Deus, Júnior. Tu tem um bundão mesmo, velho. Que isso. Cheguei na pracinha. Bonita, né? Vai ser a minha mãe. Mãe, fica bem assim. Olha, gente. Essas casinhas aqui, que pode colher mel. Então, é casinha de abelha. Olha, vamos ver aqui. Olha. Aí tem abelha aqui dentro? Cadê? Ah, dá pra ver as abelhas. As abelhas não picam, não? Eu acho que não. Na verdade, é um projeto deles aí, ó. Pra produzir o mel. Hum. Ah, entendi. Produza seu mel medicinal. Interessante. Agora nós vamos visitar o labirinto verde. Que fica aqui também, em Nova Petrópolis. Cadê? Vamos entrar. A entrada do labirinto verde. Vamos conhecer esse labirinto. Aqui é um dos postais da cidade. É o labirinto. Vamos andar. Eu queria ter um drone pra poder ver a imagem de cima. Ai, gente. Vocês tem que conhecer. Ai, já tava falando que lembra o Harry Potter, né? O cálice de fogo. O cálice de fogo é que eles tem que lutar no labirinto. Mas o labirinto era de... Eu não lembro se era verde ou se era de madeira ou pedra. Vamos lá. Vai na frente aí. Tá bom. Ok. Vamos dobrar aqui, será? Olha, ele também dobra. Olha, aqui. Hum. Ah, tem saída. Oh, tem saída, sim. Será? Ai, que legal. Júlio. Aqui não tem saída também não, Aisla. Ela falando do Júlio, a gente ficou preso também. É agora que começa o dilema. A gente chegou no meio. Aí a gente não está sabendo. Nem pra voltar, nem pra ir, gente. Então vamos pra cá. Tá bom. Eita, muito legal o clima agora. Tá, literalmente. Esse clima é o meu clima favorito. Ixi, tem. Ok. Vamos virar pra cá. Ok. Eita, calma aí. Eu tô pelada. Estamos preso. Vem, gente. Vamos descobrir a saída. Estamos preso também? Não, ainda. Ok. E aí? Pra cá ou pra cá? Oh, tá fechado ali. E aí? Por aqui? Acho que sim. Né? Estamos voltando. Aí pra voltar? E aí? Gente, eu sou libriana, eu fico muito indecisa. É pra cá. Vamos. Vamos. Ai, eu tô amando esse cheiro. Hum, o cheiro tá me acalmando o cheiro. Olha, um trevo. Só não é de quatro folhas. Vamos ver. Ai. Ok, achamos o final do labirinto. Agora só precisamos achar a saída. Acho que é por aqui, né? Sigam-me. É que eu sou daqui já há muito tempo. Eu sei como é a parte. Temos que descobrir a saída do labirinto. Antes que escureça. Ai, o vídeo fica engredo e a gente tem que dar pra cima. O vídeo já tem. Ai, tá fechado, velho. Vamos dar a volta. Ok, galera. Tamo saindo. Saída! Gostei. Bonitinho. Pode pegar um carretário aleatório? É uma estátua ali. Essa praça tem cheiro bom. O que é que é aquilo ali? Aqui, ó. Essa estátua. Ah! É sobre o berço do cooperativismo. O berço do cooperativismo. Ah, tá. Da Cicred. Ah, entendi. Chegamos. Deixa eu dar oi pro Pug. Pug. Oi, Pug. Menino. Menino. Êêêê. Pug. Oi. Êê, nenê. É um urso da tia. Aêê. Mostra aí. Oi, mostra pra Alane. Vai, Alane. Pega. Olha. Bubbles. Joga pra cima, Tia. Pra lá ver voando. Assim, bem no alto. Palma. É. Pega. Uou, que coisa linda. Corra, Nelly. Pega, pega. Pega, pega. 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 Pega a cabeça. Olá. Bom dia, gente. Sabador. Corra, Alane. Corra, Alane. Bom dia, gente. Olha só. Eu tenho um novo vizinho aqui que ele acabou de se mudar pra cá, ó. Oi, de casa. Oi, tudo bem? Tem açúcar, moço? Não. Não? Vem, eu vou entrar aqui também. Come sem. Ai, Tiago. Cabe em nós aqui. Gente. Dá o seu olho aqui. Obrigada, viu? Já aqui. Bora almoçar, gente? Olha só. Eu fiz um feijãozinho aqui, né? Feijãozinho marrom. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Esse feijãozinho da Wendt. Gostoso esse feijão, viu? E cresce, porque tem muita vitamina, ferro e tudo isso aí. Olha aí. Ficou assim a comida. Agora eu vou comer um pouco, né? Ficou bom? Tu não quer comer? Porque tu comeu maçã. Aqui tá um pouco assim pra mim. Olha o olho desse menino. Olha o olho dele. Olha que olho bonito. Galerinha, vou comer aqui. Depois eu vou tomar um banho, me arrumar aí na academia. Sei lá, gente. Porque olha só. Acabei de acordar. Oi, tudo bom? Gente, o vlog de hoje vai ficando por aqui. Se você chegou até aqui, então deixa seu like, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Eu vejo vocês depois com mais vídeos e tchau, tchau. Dá tchau, Ti. Tchau.